A gente já encontrou algumas opções aqui, eu vou conversar com o comerciante Francisco Carlos. O que é que dá para comprar com R$ 10,00, Francisco? Com R$ 10,00 na economia popular aqui do módulo zero até o sexto módulo, nós encontramos, por exemplo, uma sandália rústica para o papai andar na beira-mar, um cinto para a bermuda dele não cair nem a calça estar pendurada, uma sandália para ele ficar totalmente esportivo, ou seja, nos dias dos pais só não homenagia quem não quer. A gente está aqui, Ciro, com o Márcio Gomes, locutor, veio aqui para o centro do Recife também, tentar encontrar alguma coisa com no máximo R$ 10,00 para o papai. Já tem alguma opção? Já, com certeza. Comprar uma carteira para ele que está precisando, para ele guardar os dólares dele, que às vezes, de vez em quando, um acosto nele, pelo menos numa carteira novinha, ele já se é grata. Comprei uma carteira com R$ 10,00 e compra até menos, encontra, né? No centro da cidade se encontra de tudo com um prestinho bacana, legal. Vai ser um presente legal e o bolso do filho não vai doer muito, vai ser tranquilo, vai dar o presente dele sem que o bolso doa. Bem, Ciro, agora a gente está aqui num box que vende confecções, vou conversar aqui com a dona Maria do Carmo Nascimento, a senhora também tem opções por até R$ 10,00 para os pais? É, as camisas dos pais para R$ 10,00, tem bermuda e tem camiseta para R$ 10,00, para os pais aproveitarem bem essa promoção. Quais são as opções? Mostra aí para quem está em casa. Aqui mesmo é uma opção de R$ 10,00, essa outra opção de R$ 10,00. Ciro, aqui nesse box a gente também encontra opções legais, a dona Kátia vai mostrar como presentear o papai com até R$ 10,00. O que a gente tem de opções? Bom, nós temos cuecas a partir de R$ 2,00, da simples, da comum, né? Temos também pares de meias a partir de R$ 4,00, levando três pares, a gente faz três pares por R$ 10,00. E temos também uma boa pedida que é a cueca box, que está saindo bastante a partir de R$ 8,00. Bem, com a data se aproximando, as vendas também já aumentaram. Aumentaram, consideravelmente, aumentaram muito. Obrigada. Bom, Ciro, aqui no centro da cidade a gente encontra opções para todos os bolsos. O povo na TV deseja a todos um feliz dia dos pais. Obrigada.